Há dois casos que merecem uma especial censura. A ministra Mariana Vieira da Silva, que hoje, em substituição de António Costa, que está de férias e que regressa no final do mês, disse que a Serra da Estrela sairá até melhor destes incêndios. É dramático e é triste que uma governante, com as responsabilidades de Mariana Vieira da Silva, de ser o número 2 do governo, venha poder ver algum bem num incêndio como aquele que deflagou da Serra da Estrela, com consecutivos reacendimentos e de causas claramente criminosas. Aliás, vai na linha do que já tinha dito o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, ao dizer que há tragédias que vêm por bem e que até podem trazer o melhor, como aconteceu com o terramoto de Lisboa. Na nossa perspectiva, sublinho, na nossa perspectiva, Mariana Vieira da Silva e o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Covilhã dificilmente conseguirão manter a dignidade institucional necessária para se manterem nos seus cargos. Por isso, o Chega vai voltar, ainda hoje, a solicitar à Assembleia da República a realização de um debate de urgência que foi negado por Augusto Santos Silva no final da última sessão. Como é sabido por todos, o Parlamento retoma a sua atividade no dia 6 de setembro. Logo nesse dia, na primeira Conferência de Líderes, o Chega vai sugerir e marcar como direito protestativo a um debate de urgência ou de atualidade sobre a questão dos incêndios.